Olá preciosas e preciosas do canal, já estamos aqui na Lois Fashion pra vocês, tá? Novidade pra você que vai pra final de ano, resort, passear. Gente, tem muita coisa linda aqui na loja, tá? Olha só, vestidos exclusivos, nessa pegada assim de ano chique, tá? Aqui vai ser um lugar pra você comprar. Estou no Shopping Carnot e vamos mostrar as novidades pra vocês. Pra o final de ano, tá? O box 10. Olha que lindeza esse vestido, gente. Você que vai comprar pra sair, final de ano, é aqui. E olha essa raridade, gente. Olha essa peça. Tinha algodão, olha esse glamour. Com esses fios assim, dourado. Riqueza puro, né amiga? E ele tá de quanto? 58 reais. Olha só, saidinha de praia chiquerma. É aqui, viu? Olha, todo no leste. Olha, todo no leste, gente. Olha esse detalhe. Primor só. Esse também tá quanto, amiga? 38. Olha só, que preciosidade, gente. Final de ano, não perca tempo nem dinheiro. Pra você, revendedora, vamos vender no atacado, né? Esse valor, né? Sim, preço de atacado, mínimo 10 peças pra envio. E esse aqui? Esse tá 63. Gente, olha essa peça, a indiana, seda indiana, charmosa, chique. Olha só, vestidinho maravilhoso. E esse tá de quanto? 63 reais. E esse aqui também, maravilhoso, com bordado. Eu tenho muita variedade. Olha só. É lores fashion pra você aqui do Shopping Carnot, o box 10. E olha a promoção, menina. Vai ter muita promoção aqui pra vocês também. Esse conjuntinho, maravilhoso. E ele tá de quanto? 38. Gente, é viscolinho. Olha só, viscolinho, maravilhoso, longo. Esse aqui vai ter outras cores também? Estampa única. Estampa única. 68. 68. Sucesso, sucesso. E olha a variedade lá, gente. Esse aqui tá muito lindo, amiga. Esse aqui, charmoso. Muita variedade. Olha, Jana, separei alguns. Olha só, que lindiqueza, gente. Olha esse detalhe. Lindo, lindo, lindo. Esse é quanto? 58. Sucesso. É um longo indiano de algodão. Me mostra ele aqui. Ah, esse aqui é uma peça num número final. Gente, esse tá rico demais. Olha esse detalhe. Peças lindas que você vai encontrar. Então, pessoa e final de ano é aqui na Lores Fashion. Vai ter os vestidos glamurosos pra vocês, tá? Olha esse sucesso aqui. Muita sainha, envelope. Muitas peças. Olha esse vestido, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha esse detalhe. Glamuroso, né? É sucesso. De quanto? 58. Muitas peças. Gente, chama no zap. Que ela manda a foto pra vocês. E são muitas peças aqui pra gente mostrar aí no seu vídeo. E a peça da promoção? Nossa, maravilhosa. Saídinha também. Esse é dois em um. Só 28 reais. Mostra como é que ele fica. Fica uma saídinha maravilhosa branca. E no outro dia você já pode pôr assim nessa composição. Pode usar. Então, são duas peças por 28 reais. Saída de praia chique, tá? Que é chifão. Então, você vai arrasar. Você que vai pra resort, praia, final de ano. E essas aí tá quanto? 28 reais. 28 reais. Camisa também estilo saída. Porque essas camisas estilo saída dá pra você ir pra qualquer lugar. Num ambiente aí que vocês estiverem no resort. Maravilhoso, né? E olha esse vestido longo. Alcinha fina. Toda glamurosa. É um longo em viscose, né? Olha só. Viscose maravilhosa, gente. E esse tá quanto? 45. 45. Loucura! Muita variedade de estampas. Muitas estampas também. Olha só. Gente, tem muito tipo de saída aqui pra vocês. Então, pensou em moda? Vestidinho indiano. Vestido indiano aqui tem um mais lindo que o outro, tá? E também aqueles vestidos. Olha, vou mostrar um pouco do vestido aqui de viscose. Que são tamanhos maiores pra vocês, tá? Então, você que veste um 46, um 48, igual a Jana. Tem esses vestidos aqui, gente. Olha só. Lindo! É lindo que fala mesmo. Olha só, meninas. Saídinha de praia chiquérrima. Esse aqui, você vai ficar um charme. É indiano, todo desenhado. Todas as estampas exclusivas. Olha só. Lindo, né? Tá de quanto, amiga? É média 39, 45. Ó, do 39 até o 45. Olha só. Olha só. Esse chamise riquérrimo é aqui, tá? Então, corre. Peça suas peças. Vestidos indianos, saídas de praias diferenciadas. E esse vestido em viscose, que charmoso. Tá de quanto? Isso é plus, 45. Ó, plus size é 45 reais, tá? Pode ligar, que ela vai mandar pra todo o Brasil. A partir de 10 peças. Oi, preciosa. A partir de 10 peças, você faz suas compras aqui. É loja de fábrica. Com esses produtos, assim, maravilhosos. Linha toda praia chique. Aqui é praia chique, viu, Vivi? Olha só. Linha praia chique. Vestidos final de ano. É com a Lores Fashion, tá? Entre em contato com ela. Tá abrindo qual horário, amiga? Das 4 às 3. De 4 da manhã até as 3. Gente, olha isso aqui. Riquíssimo, né? Lindo, lindo, lindo. Estilo afro também temos, né? Então, vem, menina, que aqui é só sucesso. São muitas peças glamourosas pra vocês. Vem conhecer. Aceita cartão aqui, amiga? Eu, menina, aceita cartão. Aceita cartão. Envia 10 peças pra todo o Brasil. Vem fazer sucesso aqui na Lores Fashion, tá? Vem conhecer aqui a Lores Fashion. Peças maravilhosas. Esses aqui de 39 reais. Enviando pra todo o Brasil. Estamos no Shopping Carnot. O box número 10, tá? Vem com tudo, Brasil. É Lores Fashion pra vocês. Grava aqui, ó. Mostrando todo dia. Ai, porque você tá com o celular assim. É. Não, assim. E aí, ó.